E a primeira comissão da Câmara Municipal de São Gotar deste mandato que começa em 2021, que a SGTV apresenta aos telespectadores, é a comissão de legislação, justiça e redação. Ela é formada pela dona Maria Helena Coelho, pelo Zé Eugênio Alves e com o Lander Inácio. A gente apresenta então esses vereadores para a comunidade neste momento. Boa tarde para vocês três. Boa tarde. Bom, e a gente começa então pedindo uma apresentação de cada um. Vamos começar pela dona Maria Helena, né dona Maria Helena? Gostaria que a senhora falasse da senhora mesma, o que trouxe a senhora política, contasse da sua pessoa, da sua luta, da sua vida. Então, Hudson, na verdade eu vou voltar um pouco no passado. Desde os 18 anos, não. Eu morava no Paraná, já era professora e sempre fui convidada para fazer parte da política. Mas, erroneamente, eu tinha uma ideia que política não era uma coisa muito boa, não. Daí sempre dizia não. Quando eu cheguei aqui em São Gotardo, eu fui convidada por vários prefeitos que passaram por aqui e sempre dizendo não. Mas, um dia um amigo meu falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, olha, essa forma de que você fala não é você estar se omitindo. E isso tocou muito no meu coração. E dessa vez eu fui convidada pelo Fernando e por umas pessoas. Achei por bem. Então, ingressar na carreira política, no qual estou muito bem. Só que tu foi professora. Eu fui professora, fui diretora de escola, fui superviseira. Eu gosto muito de estudar, me formei em três faculdades. Eu sou formada em História, Geografia e Pedagogia, onde eu fiz todas as habilitações. Administração, Supervisão, Orientação e Coordenação. Eu amo a educação. É uma das coisas, das bandeiras que eu vesti camisa. Nessa política, né, para que a gente possa, então, fazer uma educação humanizada. Uma educação onde as pessoas realmente aprendam e gostem. Temos que despertar nas crianças o gosto pela educação, o gosto pela leitura, o gosto pelo saber. A senhora também tem uma passagem como empresária. A senhora já trabalhou bastante como produtora, não é isso, dona Maria? A senhora é conhecida na cidade, a senhora é mais conhecida na cidade como produtora, como empresária que como educadora. A educação, a senhora trabalhou mais em outros estados. Eu me aposentei pelo estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Então, sou também da área agrícola, né, da agropecuária sequita. Sou sócia lá, faço parte lá. E trabalhei também muito nessa área e acabei me aposentando direto. Agora, só vivo pela política. Dona Maria Helena, assim, em termos gerais, a primeira impressão da senhora com o grupo de vereadores, dos três vereadores desse mandato de 2021, tem sido positiva? Tem, tem sido positiva. Tanto com os vereadores veteranos, né, aqueles que foram reeleitos, como com os novos. Eu estou sendo muito feliz. Eu, que eu disse, eu me sinto respeitada, né, porque, na verdade, acho que eu sou a mais velha da turma, mas me sinto muito respeitada, tanto pelos novos como pelos veteranos. E tenho tido, assim, muito apoio de todos eles. E é uma Câmara diferenciada por ter mulheres, uma representatividade muito grande de mulheres nesse momento, né? Isso, nós somos em três mulheres, né? E estou muito feliz, Odisson, porque realmente a gente está fazendo parte de tudo e de todos. E com muito respeito. E eles têm nos apoiado muito e nos respeitado muito. E isso é importante, porque nós, mulheres, temos voz ativa. Nós sabemos o que queremos. E é importante fazer com que a gente pratique isso. E eu estou muito feliz, sim. E nós estamos tendo uma Câmara diferente. Nós estamos trabalhando junto. É que foi, desde que eu cheguei aqui, o meu maior sonho foi esse. Trabalhar juntos. Não ficar sendo vaidosa e ficar fazendo projetos sozinha, indo, caminhando sozinha. Nós estamos fazendo projetos juntos, nós estamos caminhando juntos. Ok. Muito obrigado por enquanto, Dona Marilene. Vamos continuar a nossa conversa, né? Vamos falar agora com o Lander Inácio, que é muito conhecido na cidade. Sua mãe já foi vereadora, né, Lander? Já foi, já foi sim. E você imagina ser um dos vereadores mais novos dessa gestão, não é isso? Sim, eu sou o vereador mais jovem. Eu sou o vereador mais jovem, não sou dessa gestão. Não preciso contar a idade, né, Lander? Não preciso contar. Mas eu sou o vereador mais jovem dessa gestão e também de São Gotelha. Eu acredito que eu sou o vereador mais jovem já eleito aqui em São Gotelha. No seu caso, Lander, conta pra gente assim, é da sua representatividade na cidade. Como que veio o seu público que acreditou em você? Quem é? Eu acredito que foram mais os jovens mesmo que acreditaram mais em mim. Na eleição passada eu bati na trave, né, fiquei a cinco votos de ser eleito. E eu acredito que o sentimento de renovação que já havia na eleição passada, cresceu ainda mais nessa eleição. Graças a Deus eu tenho muitas amizades na cidade. O pessoal, os jovens, acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial pra mudança aqui de São Gotelha mesmo. E eu fui eleito, né? Então eu acredito que a minha representatividade é no meio dos jovens mesmo. No seu caso, o que você defende, o que você acredita assim como vereador pra melhorar essa cidade maravilhosa que se chama São Gotelha? Eu acredito muito na união dos vereadores. Assim como a dona Marina disse, a nossa união aqui dentro a gente foi muito bem recebido. Nós três da comissão somos vereadores novos, primeiro mandato. Então, fomos muito bem recebidos, os vereadores veteranos estão nos ensinando bastante. Nos apresentaram a todos os locais de São Gotelha, fomos nos postinhos de saúde, fomos em todos os setores da prefeitura. Eles nos apresentaram e nos abriram caminho pro nosso trabalho crescer e a gente ficar mais confortável enquanto vereador. Não é fácil, a gente tem que aprender muita coisa, a gente tem que aprender muita coisa nessa comissão de legislação e redação. A princípio a gente não sabia muita coisa a respeito dos trâmites da Câmara e tudo mais, das armas que nós possuímos, que a gente pode enviar pra prefeitura. Tudo que a gente pode pedir pra prefeitura, a gente não entendia muito bem no início. Então, o pessoal, os vereadores veteranos nos ensinaram bastante e a gente tá aqui com muita união com os vereadores. Eu acredito que essa é a nossa arma principal aqui em São Gotelha, pra gente, pra cidade crescer. União da Câmara, união com os vereadores e uma parceria sempre também bem-vinda com o Executivo, pra os dois lados trabalharem juntos pro crescimento da nossa cidade. Luanda, vocês chegam num momento ímpar no mundo por causa do Covid-19 e principalmente vocês são 13 vereadores. Como tem sido as reuniões aqui nesse momento, assim, que não se pode ter muita aglomeração, as pessoas não podem ficar muito juntas. Vocês têm trabalhado muito pela internet, como tem sido, assim, esse momento pra vocês? É um momento muito difícil, né, pra toda a população do mundo. Mas a gente tem trabalhado virtualmente. Todas as nossas reuniões, no início do ano a gente até teve reunião presencial, que eu confesso ser melhor, até pra gente trocar, a ideia é melhor, a gente pode fazer uso da tribuna, dar mais espaço pro vereador. Tem a presença do público também? Tem a presença. Esse ano não teve presença do público ainda por causa do Covid. Nossas reuniões eram fechadas, né, são filmadas, depois o Aguinaldo, ele joga no YouTube e todo mundo pode acompanhar, mas sem a presença do público. Agora nossas reuniões, elas são virtuais, cada um dentro de casa, respeitando todos os tipos de normas, todas as normas, reuniões online. A nossa comissão, ela faz também reuniões, quando o projeto é apresentado, nossas reuniões também estão sendo online. Certo. Zé Eugênio, conta pra nós de você também. Você tá mais ligado à comunidade de Guarda dos Ferreiros, mas é muito conhecido também em São Gotardo. Sim. Fala um pouquinho de você, por favor, Zé Eugênio. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, todos São Gotardo, Guarda dos Ferreiros, distrito. Sou da Guarda dos Ferreiros, todos os distritos, Capelinhos e demais. Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui nessa entrevista. Eu sou de Guarda dos Ferreiros, mas eu participo muito em São Gotardo, mas eu dediquei muito à Guarda dos Ferreiros, porque eu nasci lá, sou de lá, né, tô sempre focado ali, participando de tudo lá. E tá tudo indo muito bem, porque tá tendo atenção muito bem da prefeita, do vice, dos demais vereadores também, que tá tudo coligado com a gente aí, estamos trabalhando unido. Então, lá tá indo muito bem. Já foram muitos projetos que já foram conseguidos pra Guarda nesses quatro meses. Eu achei que foi um sucesso muito bom, né. E a gente tá aqui. E a gente, como na comissão da legislação, justiça e redação, a gente trabalha aí com muita cautela pra aprovar, desaprovar as leis, né, pra que tudo vai acontecendo certinho, dentro da medida, nada fora do legal, né. Então, eu tô muito feliz com os companheiros. E também com as equipes aí dos setores, setor de obra, setor da educação, setor da saúde, setor financeiro. Então, em pouco tempo, a gente vai adaptando. Eu já enxergo que tá tudo certinho, tá tudo funcionando muito bem. Eu tô muito feliz de estar aqui junto com a equipe dos vereadores, junto com o nosso presidente da comissão, que é o Lander, a relatora Maria Helena. Tá indo tudo muito bem. Eu agradeço a todo mundo, todos que contribuem, pra que isso vai dando certo do jeito que tá indo. Zé Eugênio, eu tenho percebido com o passar dos anos que o vereador, ele deixou muito o gabinete e foi pras ruas conhecer os problemas da comunidade, pra poder fazer o seu voto, sua análise das questões da comunidade. Isso tem acontecido, né. Eu tenho visto, realmente, todos os vereadores nas situações que estão acontecendo na comunidade. Você acha importante, assim, o vereador estar conhecendo os problemas da cidade lá no lugar onde ele está acontecendo? Sim. Inclusive, eu falo primeiro de mim, que eu sou de pouco gabinete. Quase que as reuniões. Eu manifesto mais nas ruas, na cidade, nos distritos, nos locais, na zona rural, que depende muito do vereador também. E também os companheiros, também, eu tenho observado que eles estão da mesma forma. Eles estão atuando muito nas ruas, muito no povo. Junto das pessoas. Junto. Eu acho que isso é muito importante. Procurando ouvir as pessoas lá fora, né, Zé Eugênio? Justo. Eu acho isso muito importante. Bom, dona Maria Helena, gostaria de começar falando com a senhora sobre a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Eu gostaria que só falasse um pouco dessa comissão, como que foi formada. E, assim, os princípios. Já sabe que é a primeira comissão por onde passam os projetos, né. Como a Josiane contava pra gente, é a porta de entrada dos projetos no Legislativo. Não é isso, dona Maria Helena? Eu vou pedir licença pra você, pra ler uma definição. O que é uma comissão para que o povo entenda. Certo, claro. As comissões parlamentares são órgãos técnicos de apoio ao processo legislativo. Então, o nosso papel é apoiar todo o processo legislativo. Elas são formadas por nós, vereadores, né. No caso, nós três. Somos um presidente, um vice-presidente e a relatora. E ela se destina, principalmente, a examinar e emitir pareceres. O que são esses pareceres? São os relatórios que vêm pra nós. Então, nós temos que examinar tudo isso. Nós temos que emitir pareceres. Quer dizer, ou concordamos ou não concordamos. Se nós não concordamos com o projeto, ele não serve. Bom, a respeito dos projetos de lei que estão em tramitação na Câmara, todos eles têm que passar por nossa comissão. E da comissão mesmo, que é a legislação, justiça e redação final, eu vou passar por nosso presidente, que ele vai nos minuciar melhor qual o nosso papel e como que nós devemos agir, como fazemos. Porque é uma responsabilidade muito grande, é uma comissão muito importante, no qual dela dependem as outras. Por favor, Landa. Então, Hudson, assim como a dã Maria Helena disse, a nossa comissão tem um papel muito importante aqui dentro da Câmara. Porque todo projeto que é apreciado aqui nas reuniões é passado por nós, a nós, e nós analisamos, juntamente com o setor jurídico aqui da Câmara, se o projeto é constitucional ou não. Então, se ele está fora da lei, alguma coisa não bate com qualquer outro tipo de lei, ele não é apresentado, ele não passa para as outras comissões. Então, a importância da nossa comissão é exatamente essa análise jurídica do projeto. Então, essa é a importância principal da nossa comissão. E nós três aqui, apesar do seu presidente, o José Eugênio Viz e a dã Maria Helena relatora, nós três, nas nossas reuniões, nós três conversamos normalmente, a gente debate o projeto e tomamos uma decisão em conjunto acerca do projeto. Que é basicamente, como eu disse, uma opinião técnica. Nós analisamos se está dentro da lei, se não é inconstitucional, para a gente passar para as próximas comissões. Sempre muito próximo da assessoria jurídica que trabalha com vocês. Sempre muito próximo, porque se a gente aprovar um projeto que não é constitucional, ele vai para as próximas comissões, mas depois ele não pode entrar em vigor, porque ele não é constitucional. Zé Eugênio, como que vocês se reúnem? Como é que funciona realmente o estudo de vocês? Fala um pouquinho para nós do dia a dia da comissão de legislação, justiça e redação. Zé Eugênio, olha, essa comissão é até aí para analisar os projetos, né? Para que sejam votados a gente. E a gente analisa o projeto antes que ele vai para a Câmara, né? Então, se aprovados por nós, ele vai para a Câmara para ser votado. Se não aprovado, não vai. Então, a gente tem, todo o projeto tem que passar primeiro na comissão de legislação, justiça e redação. Mas, nós todos os três aqui, trabalho unido, na mesma forma, na mesma sintonia, a gente estuda todos os projetos e tem também o nosso advogado aqui que orienta nós muito bem, né? Então, assim, não passa, graças a Deus, não passa nada ilegal. Sempre as coisas dão certo. Certo. No dia a dia, então, dona Mariana, imagino que a questão da pandemia mudou um pouco a rotina de vocês para estudar esses projetos. Como vocês fazem? Nós fazemos de maneira online. No começo, nós fazemos presencial, vínhamos aqui na Câmara, né? Junto com o advogado, a gente estudava todo o projeto e depois que passava para a Câmara. Agora, nós estamos fazendo online, com a mesma responsabilidade, às vezes até mais confortável, sabe? Porque a gente estuda mais, a gente debate mais. E a gente está fazendo, então, agora online. E assim que terminar, se Deus quiser tudo isso, a gente volta a fazer presencial aqui na Câmara, junto com o advogado e a comissão. Landa, a relação entre os três, está tranquila? Está sendo possível discutir tudo sem muito conflito? Como que funciona? Muito tranquila. Nossa relação é ótima. Assim como eu disse antes, nós somos vereadores novos aqui na Câmara. E nossa linha de trabalho, nossa linha de pensamento é muito parecida. Todo mundo quer o bem de São Gotelho, quer o crescimento da nossa cidade. Então, a gente sem conflito nenhum. Até porque nossa comissão não tem um parecer pessoal, é um parecer técnico. Então, pautados na lei jurídica. Então, a gente está sempre em harmonia, graças a Deus. Certo, eu deixo, então, o nosso microfone à disposição de vocês, para falar um pouco para o nosso telespectador. Tanto da comissão, quanto também uma palavrinha para a gente. Sei que durante o ano nós vamos discutir assuntos. Essas pautas vão ser discutidas, né, Landa? Não vamos falar disso hoje, mas com o passar do tempo, vamos estar discutindo. As pautas vão estar entrando aqui dentro da Câmara. Começar pelo Zé Eugênio. Eu gostaria de uma palavra final sua, Zé Eugênio, para o telespectador da SGTV. Eu quero agradecer toda a equipe da Câmara, todos os entrevistadores, todo o pessoal da SGTV. Eu quero agradecer também o meu povo, meu público, que me apoia. Me apoiou na minha campanha, me apoiou na urna e sempre me apoia nessa caminhada minha. Eles estão me fortalecendo muito. Tudo está dando certinho, tudo está acontecendo. Meus projetos, graças a Deus, quase todos, imediatamente eles estão saindo. Então eu deixo ao meu povão um abraço. E sem infinita bondade, eu deixo a gratidão. Agradeço a todos que me contribuem, que me olhem, que me observam, que me apoiam. Obrigado a todos vocês. Lando, eu também fico à sua disposição, nossos microfones, nossas câmeras, para você poder falar um pouco da nossa comunidade. É uma pena que não possamos ainda chamar o cidadão para dentro da Câmara, mas também que seja para acompanhar, através das formas online que existem, através da mídia, né, Lando? Sim, com certeza, Lúcio. Também gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço que deu para a nossa comissão nos apresentar aqui, também enquanto vereadores. E eu gostaria também de agradecer ao público, gostaria de agradecer aos eleitores, à população de São Gotardo. E deixar esse apelo, assim como o Hudson disse, para a população se inteirar mais na vida política de São Gotardo. Acompanhar o canal da Câmara, que são postadas todas as nossas reuniões, para saber mesmo o que acontece na nossa cidade, os projetos que estão sendo aprovados. Gostaria também de pedir paciência para a população, todos nós aqui estamos trabalhando muito, todos os vereadores, sem nenhuma exceção. A gente tem no início do nosso mandato vários projetos de lei que nós queremos apresentar, serão apresentados para o benefício e o crescimento da nossa cidade. Então, gostaria de pedir paciência também para a população, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Esse Covid vai passar o mais breve possível e vocês poderão acompanhar as reuniões juntamente conosco aqui na Câmara. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado a você, Landa. Dona Marilena, a senhora também fica à vontade. Pois é, o que nós temos que fazer? Agradecer. Agradecer muito. Eu agradeço todo o povo de São Gotardo. Para mim foi uma surpresa muito grande o número de votos que eu tive, das pessoas que confiaram em mim e quero fazer o meu papel, cumprir o meu papel para que realmente eu possa, então, fazer o meu trabalho. O que eu falo, Hudson? Nós aqui, vereadores, estamos na luta, estamos fazendo, está sendo um ano muito difícil, porque muitas coisas que nós estamos correndo, nós não estamos conseguindo na área da saúde, de obras. Não porque eles não querem, é porque não está fluindo. Então, como o Landa falou, pedir para o povo ter paciência, mas a gente está trabalhando, a gente quer o bem de São Gotardo, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer o bem para todos, em todas as áreas. E agradecer, agradecer a todos que tiveram confiança, que tiveram confiança em mim e dizer a eles que eu sou uma pessoa agradecida a Deus e a eles e que ajudem a gente caminhar, entendeu? Porque nós precisamos do apoio do povo. A gente está recebendo, Hudson, muitas mensagens de agressividade, muitas mensagens que não apoiam a gente, mas não é assim. Nós também, apesar que hoje eu recebi uma mensagem que me levou ao céu, dizendo que nós estamos 100% trabalhando e que somos uma Câmara diferente, mas é isso que nós queremos. Nós queremos o bem do povo, nós queremos trabalhar para o povo, mas nós queremos também o apoio do povo. Eu agradeço, peço a Deus que abençoe toda a São Gotardo, abençoe todos vocês, agradeço a vocês de fazerem essa divulgação para nós, que isso é muito bom e desejo a todos uma boa tarde e que Deus abençoe a todos. O Jornal SG fica por aqui, nas próximas edições estaremos mostrando as outras comissões aqui da Câmara Municipal de São Gotardo. Música